Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Conacine. Hoje estou com ninguém menos do que Marden Machado. Oi. Seja bem-vindo, Marden. Obrigado. Do canal Cinemaarden. Entrem lá, vocês vão gostar. Ele tem muitas conversas muito legais. Inclusive tem um vídeo meu que acabei de fazer junto com ele lá. Não sei se vai coincidir, mas vai estar lá. Se não está ainda, vai estar lá. O Marden também tem três livros sobre cinema, né Marden? Quatro já. Quatro já. Estou finalizando o quinto. Olha aí. O Marden, não sei se pode falar aqui ainda, ele também está sendo o produtor de duas salas de cinema. Não, um curador, um dos curadores de duas salas de cinema lá em Curitiba. Legal, então temos aqui alguém que gosta muito de cinema. É crítico há quantos anos, Marden? Desde 1983, são 35 anos. Caramba, legal. Então é exatamente quase 35, eu tenho 32, então você tem mais tempo de profissão do que eu tenho de vida. Então você tem muito a aprender com o processo do Marden aqui. Você começou onde? Em Teresina, foi onde eu publiquei o meu primeiro texto, que foi sobre o Império Contra-Ataco. E Marden, hoje a gente vai falar sobre o seu processo de cinema. Eu queria entender primeiro como é que você entrou nessa área, assim, né? Você é a que escreveu há tanto tempo, como é que foi o seu começo? Olha, eu gosto de cinema desde muito pequeno. Pode até parecer clichê, mas eu gosto de cinema desde que eu me entendo por gente. Até porque o meu pai gostava muito de cinema também, e quando eu e meu irmão, nós éramos muito pequenos, não tinha com quem nos deixar, os filhos, meu pai tinha que trabalhar, ou tinha algum com outro compromisso com a minha mãe, então o cinema funcionava como uma babá pra gente. Na época era possível... Mas o cinema-cinema? Cinema-cinema. Porque na época... A gente se deixava lá, ia trabalhar e voltava? Porque na época, os filmes... Normalmente, o mesmo filme tinha três ou até quatro sessões seguidas. E você não precisava sair da sala quando a sessão acabava. Então, o meu pai costumava deixar a gente pra sessão das cinco, e a gente ficava lá até a sessão das nove. Então, a gente via sempre... Eu me acostumei ainda, garoto, a ver o mesmo filme pelo menos duas vezes. Pra mim, era a coisa mais natural do mundo ver o mesmo filme duas vezes. O que depois me facilitou bastante esse trabalho de análise, de escrever sobre cinema, porque a primeira vez que eu vi o filme era aquela visão da primeira vez. você se empolgava, se envolvia com a história, curtia o filme. Quando eu, na sequência, logo depois, já vi o filme outra vez, então, a história já não era mais o importante. Aquele envolvimento já não era o que importava, porque eu já sabia como o filme acabava, já sabia tudo o que ia acontecer com o herói, com o vilão, ou seja lá o que for. Então, a segunda vez eu prestava atenção no filme, na forma como a história era contada, eu prestava mais atenção em alguns detalhes, em algumas coisas que a primeira vez tinha passado sem que eu percebesse. Então, isso me deu um apurado senso, tanto pra mim como pro meu irmão, pra justamente... Vocês assistiam juntos. A gente sempre via junto. Tem os documentários deles e o filme de ficção que ele fez, todos estão no YouTube, é só procurar Trinca Filmes, mas tá tudo lá. Vou deixar o link aqui na descrição. Trinca Filmes. Então, e essa coisa de ver o filme várias vezes também, eu nunca, ao contrário de você, eu nunca tive esse hábito, e eu estranhava, assim, porque eu tinha amigos que assistiam, sei lá, compravam o Rei Leão em VHS, assistiam o mesmo filme mil vezes, e eu achava muito estranho. A primeira vez que você falou que você assistiu Blade Runner 88 vezes, eu falei... Já são 93 agora. Já são 93 agora, né? E até o fim do ano, o ano deve chegar a 95. Você tem uma meta, assim? Eu tenho... A minha meta é chegar em novembro de 2019, que é quando a história do primeiro acontece, assisti a centésima vez em novembro de 2019. Você vai escrever um livro só de Blade Runner? Não, mas eu tenho um projeto, que eu estou até tentando viabilizar, de traduzir um livro americano sobre o Blade Runner. Fazer a tradução desse livro. Escrever um livro sobre o Blade Runner, talvez não, porque esse livro já tem tudo que eu poderia contar. Então, vou tentar viabilizar uma tradução desse livro aqui no Brasil. Bacana. Falando de livros, então... Primeiro, é só comentar a questão de ver o filme várias vezes. Eu acho que isso é importante, porque... Mas só para fechar essa parte. Já no início da adolescência, o interesse para o cinema cresceu mais. Então, eu procurei... Eu vi que não era só um hobby, um passatempo. Era algo que eu, efetivamente, gostava muito. Então, eu procurei me aperfeiçoar no estudo do cinema. Ler livros sobre... Na época, era algo muito complicado. Ia na biblioteca, eu pesquisava. Mas não existia internet. Não existia vídeo ensaio. Não existia YouTube. Na televisão, a única notícia que saía sobre cinema era na época do Oscar. Foi aí que eu conheci o Rubens Evaldo Filho. E aí, eu pensei... Pô, esse cara fala sobre cinema, ganha dinheiro falando sobre cinema na televisão. Quando você era criança, o Rubens Evaldo Filho era atlítico na TV, né? Já era. Então, aí eu comecei a ler sobre cinema. Aí, descobri quem eram os grandes diretores da história do cinema, os grandes movimentos... Aí, eu comecei a frequentar o Cine Clube, procurar ver... Sempre que eu viajava, saía de Teresina, ia ao Rio, São Paulo, Recife, Fortaleza, onde tinha uma quantidade maior de salas. Eu bisbilhotava a ver se tinha alguma sessão especial de algum clássico. Legal. Ou no Cine Clube, lá, que eu participava pra... Então, você participava de um Cine Clube. Eu participei de dois... Cine Clube é, basicamente, uma escola, uma faculdade de cinema, né? Uma escola muito forte. Quando surgiu as locadoras, aí foi um paraíso, porque nas vídeos locadoras da época, você tinha acesso a uma gama infinita de filmes que não estavam mais no cinema, que você não encontrava mais facilmente nem nos Cine Clube, e agora você tinha acesso. Todos os filmes do Bergman, todos os filmes do Coroçal, todos os filmes do Fellini... Que até hoje é um pouco difícil de encontrar, né? Porque, sei lá, Bergman tem 60 filmes, tem gente que tem 80... O Chaplin tem 80... É difícil até hoje achar na internet que tem essa facilidade, mas no VHS foi uma época que explodiu demais, né? Eu consegui montar, eu tenho todos os filmes do Bergman, tenho todos os filmes do Hitchcock, tenho todos os filmes do Fellini, alguns diretores que eu gosto muito, eu consegui... Nem todos eles em português, né? Não, não, são versões do mundo todo. Tem coisas lançadas no Brasil, a Versátil lançou muito desse material aqui no Brasil, felizmente. A Obras Pimbas do Cinema também está lançando muita coisa boa antiga. A Lume lançou muitos trabalhos legais, mas se eu não encontro uma edição boa aqui, eu saio garimpando. É verdade. Tem um episódio, tem muita gente que não sabe aqui no canal, que só queria falar, gente, você falou de Obras Primas, tem um episódio meu com a Joyce Paz falando sobre a coleção do Renoir, do Jean... Não, desculpa. Do Jean Cocteau, lá na Obras Primas do Cinema, que eles lançaram um DVD e eu fui lá comentar, e tá um episódio muito legal. E, Mardane, deixa eu perguntar agora sobre o seu processo, né? Você que cresceu aprendendo cinema, você citou o Cine Club. Como é que você entrou no Cine... Porque o Cine Club, pra quem não conhece, hoje em dia tem poucos, os que tem são mais em faculdades, né? Em lugares que em inglês chamam Film Society, às vezes, na França, do Cine Club. São basicamente exibições de filmes, geralmente clássicos, ou filmes muito consagrados pela crítica, e logo em seguida existe uma discussão sobre o filme. Eu vi um anúncio na escola onde eu estudava. Legal. Tinha lá, venha participar do nosso Cine Club, visite. Eu gosto do filme. E aí eu achei, uau, que interessante. Foi lá que eu vi pela primeira vez Bergama, por exemplo. Foi lá também que eu vi pela primeira vez Glauber Rocha, vários diretores que eu sabia da existência, mas não tinha acesso aos filmes no cinema, não tinha mais como serem apresentados, e na televisão era muito difícil passar algum. A televisão também da época era muito limitada. Mas até hoje, né? Se você esperar lançar um filme novo, assim, sei lá, até um filme do Woody Allen, que é um cara mais mainstream, já é difícil imaginar Bergama. Enfim, é quase impossível. Mas é interessante que no Cine Club você tem o filme, e aí você tem essa discussão sobre o filme, que traz um contexto todo sobre a arte, que é muito enriquecedor, né? É diferente de você, ah, eu vou sentar e assistir mil filmes, sem ter o contexto de cada um, ou pelo menos elaborar um pouquinho mais sobre cada filme que a gente vê. E eu sempre gostei de ver filmes acompanhados, ou com pessoas da minha família, na época que eu morava na casa dos meus pais, eu ia bastante com o meu irmão, depois de casado com a minha esposa, os filhos começaram a crescer, os filhos vão juntos, ou vou com amigos, eu sempre, é muito raro eu ver filmes sozinho. Mesmo nas cabines de imprensa, que eu participo de todas, depois do filme, sempre eu converso com algum dos colegas que estão lá assistindo. Então, eu gosto de ver filme com outras pessoas, e depois conversar sobre o filme, é um hábito que eu tenho desde pequeno, e é algo que eu acho muito, muito legal. E é muito interessante e enriquecedor, né? E tirando o Cineclube que você tinha na época, e até hoje você conversa sobre cinema, o seu processo com relação a livros, com relação a listas, né? Você é um cara que faz listas hoje, assim, os livros deles são basicamente listas, guias comentados sobre quais filmes assistir e tal. Isso vem muito do trabalho que eu tenho no rádio, eu falo sobre cinema no rádio já há mais de 15 anos. E a demanda maior que sempre as pessoas tinham comigo, eu disse, eu não sei o que ver, quais são os filmes mais interessantes para assistir, o que é que tem de legal. Então, dessa demanda que o rádio me trouxe, surgiu primeiro o site, e depois, em decorrência do site, os livros, né? Que justamente procuram suprir, e também o próprio canal no YouTube, tudo isso veio para tentar suprir as demandas que vão surgindo por conta daquele trabalho que eu comecei lá atrás no Jornal Impresso, eu escrevi durante muitos anos em Jornal Impresso. Ainda hoje eu escrevo reportagens, matérias especiais na mídia impressa, mas basicamente onde eu tenho uma presença mais forte é no rádio. Eu participo toda semana de três rádios diferentes, em todas elas. Quais são as rádios? Para quem está em Curitiba. na Rádio Transamérica Light, que é toda... O programa é diário, mas a minha participação é toda sexta-feira, das sete às nove da manhã. Quem quiser acompanhar os programas pelo Facebook... Você fica duas horas no ar. Duas horas no ar. Caramba! Falando sobre cinema. Então, o programa é transmitido via internet, no site da rádio, pelo Facebook, tem vários mecanismos para as pessoas acompanhar, até pelo rádio, dá para ouvir pelo rádio. Dá para ouvir. Olha, tem ainda. Eu participo duas vezes por semana na CBN Curitiba. Na quinta à tarde, por volta das quatro da tarde, pouco antes das quatro, eu faço um resumão do que está estreando. E no sábado de manhã, por volta das nove e meia, nove e quarenta, eu me demoro mais sobre um ou dois dos filmes que estão estreando. E na CBN Londrina, eu comento as principais estreias da semana, na sexta pela manhã. Na CBN Curitiba, eu entro por telefone. Na CBN Londrina, eu mando o áudio já gravado, eles colocam no ar. E na Transamérica Latina, ao vivo, no estúdio. Caramba, e você ainda tem um outro emprego além disso? Sim, eu tenho um emprego também, que é o que me sustenta. Então, é muita coisa que você produz. O canal tem o meu site, que todo dia eu comento um filme já há mais de oito anos, sem falhar. É só ver a numeração. Eu agora estou numerando. O filme de hoje, eu acho que é o filme de número 2.944 ou 2.945. Está lá a numeração. E eu sei que no final de novembro, eu vou chegar à marca de 3 mil filmes comentados no site. E estou preparando uma grande festa, um grande evento em Curitiba, para comemorar o filme de novembro. Então, já posso me convidar para o evento? Vai ser dia 25 de novembro. Legal, legal. Se eu terminar as gravações da série que eu estou fazendo, que eu acho que não vai acabar nunca. E, Marden, deixa eu perguntar sobre essa questão de livros. Você hoje fez esses guias, né? Você teve guias parecidos? Porque eu lembro, você citou o Rubens e o Walt Filho. Eu tinha os guias do Rubens e o Walt Filho. Ele tinha, teve um, pelo menos, o único que eu tive, que eu comprei, que eu lia muito, assim, era um que tinha uma resenha pequenininha do filme, que era o Guia do DVD. O Guia do DVD. Não, o Guia do DVD saiu nas bancas de revista, fininho, assim, comprido. Mas ele lançou outros mais volumosos. Tem um livro dele sobre o Oscar. Tem um guia, um dicionário de cineastas dele, que é raríssimo hoje, mas muito legal. Que foi uma das minhas bíblias, porque, às vezes, eu ouvia falar de um determinado cineasta, que eu nunca tinha ouvido falar. Pegava o Guia do Rubens e ia procurar fulano de tal. E tinha lá. Tinha lá um breve resumo sobre a carreira desse diretor, os filmes que ele havia dirigido, em ordem cronológica. Para mim, era uma bíblia mesmo. Era um manancial muito enriquecedor, porque eu conhecia um trabalho novo e já tinha uma referência sólida sobre outros trabalhos dele, sobre o que é que ele tinha feito. É, e é uma época que você não podia fazer isso, ver no Wikipédia e MDB. Checa na hora, pode até ver o filme na hora. Pode até aparecer um vídeo do Marden, lá falando da carreira do cara. Mas, na época, não. Se ralava muito mais. E, claro, depois de ter conhecido os trabalhos aqui no Brasil do Rubens, Evaldo Filho, que era o único que fazia isso na época, conheci outros críticos e comentaristas de cinema estrangeiros, como o Roger Ibert, como o Leonard Maltin, esse povo todo, eu conheci na esteira do trabalho do Rubens. Certo. Você tem algumas... Qual o seu processo de escolha de filmes que você vai assistir? Basicamente, você assistiu os lançamentos todos, porque você vai em todas as cabines. Sim, em todas as cabines. Aqui no Brasil, pelo menos, né? As cabines que tem em Curitiba. Você já viu em Cabine em São Paulo? Você vem aqui de vez em quando para isso? Já, já filmo. Inclusive, vou ver a cabine do Venom aqui em São Paulo. Não estou esperando muito. É. Vou ver por obrigação profissional. Espero, sinceramente, estar enganado. É, vocês pensam que é fácil ser de crítico de cinema? Você tem que ver os bons eus ruins também. E aí, você tem um processo de aprofundamento, assim, porque tem muita gente que vai por diretor, assim, ah, eu conheci um diretor novo, vou assistir tudo que eu conheço dele, tudo que eu posso dele, ou então épocas ou movimentos do cinema, ou então você basicamente, ah, deixa eu ver o que eu vou assistir hoje, você tem lá um grande cardápio, assim. Isso eu fiz muito lá para trás, quando eu comecei a me aprofundar no estudo do cinema. Mas, felizmente, como eu já tenho um bom tempo de estrada, tem muitas carreiras hoje, muitos cineastas hoje, hoje que eu conheço... A obra completa. O primeiro filme, a obra completa. Eu vi o Nolan quando o Nolan estreou, assim, com o Amnésia. Ele já tinha feito um outro filme antes, o Fallen, mas que não foi lançado no Brasil. O filme que o projetou mesmo foi o Amnésia. Eu vi o Amnésia quando ele foi lançado no cinema. E achei, gostei muito e fiquei de, não... Como o Tiago costuma fazer... Esse menino aqui vai longe. Como o Tiago costuma fazer, Christopher Nolan. Então, depois veio o Insônia. Depois veio o Batman. Sim. O Batman Begins. Então, foi um cineasta que eu acompanhei a carreira desde o começo. E antes veio o grande truque. O Tarantino. Vi Cães de Aluguel, vi o Pulp Fiction, todos quando foram lançados. Então, muitos veteranos de hoje... Scorsese, por exemplo. Quando eu conheci o Scorsese, foi na época do lançamento do Taxi Driver. Ele já tinha alguns filmes antes. 71 mesmo? Não, 76. Ele... Eu conheci o Scorsese, o primeiro filme dele que eu vi no cinema, Taxi Driver. O filme era até proibido para a minha idade que eu tinha na época. Na época eu tinha 13 para 14 anos. O filme era de censura 18. Mas eu era amigo do pessoal do cinema, e eu entrei. Ponto a menos para a censura. Eu vi o Taxi Driver. Fiquei maravilhado. Adorei Taxi Driver. E naquele primeiro momento eu não tive como ver os filmes anteriores. Sabia que ele tinha feito Alice Não Moro Mais Aqui, Caminhos Perigosos, alguns pouquíssimos filmes antes. Mas consegui vê-los todos depois. E a partir daquele ponto eu acompanhei toda a carreira do Scorsese. O Spielberg eu vi... Eu lembro de... O primeiro trabalho do Spielberg que eu vi, eu lembro, eu vi na televisão. O episódio Olhos, do Night Gallery. Um seriado produzido pelo Rod Serling, do Twilight Zone. Ele dirigiu o primeiro episódio. Eu já tinha ouvido... Eu já sabia quem era o Spielberg. Você sabia? Eu tinha visto o Tubarão. Eu sabia quem era o Spielberg. Eu tinha visto o Contas Metis. Então já era o Spielberg dessa época. Não era o Spielberg antes dele entrar no cinema, que ele fez televisão. Eu sabia que a Globo ia exibir... Ah, por causa dele. Ah, esse é o primeiro trabalho do Spielberg. Primeiro trabalho profissional dele. E vi na televisão o Night Gallery. Muito legal. Hoje eu tenho isso em DVD em casa. Mas na época... Mas o Spielberg é um cineasta que eu acompanho desde o Tubarão. Ele tinha feito antes só dois filmes. Então tem muitos cineastas... Olha, eu sonho em chegar nesse nível de... Ah, já conheço a carreira de todo mundo. Eu só preciso ver os que vão sair e os próximos. Mas o bom é quando você vê muitos filmes de um determinado diretor, você... Como a gente conversou com a Joyce há pouco, você percebe a autoria daquele diretor. Você percebe elementos que são recorrentes na carreira daquele diretor. Então quando chega um filme novo dele, você já tem toda uma bagagem da carreira dele prévia. Aí você consegue até analisar melhor aquele trabalho, porque você contextualiza ele dentro daquele momento que o filme foi feito e dentro de toda a filmografia daquele diretor. E isso vale não só para um determinado diretor, comparando a obra dele com tudo que ele já fez, aquele trabalho recente, mas turmas de diretores. Você percebe que há contextos semelhantes quando você compara trabalhos do Brian de Palma, do Martin Scorsese, do Spielberg, do Coppola, que são diretores contemporâneos, que cresceram juntos. Que trocavam muita ideia. Então você percebe uma certa coerência nos trabalhos que eles fazem. Mas isso requer mesmo tempo e vontade de ver, de rever, de ler sobre, de se aprofundar. Interessante. Tem uma coisa que eu pensei agora, que eu estou passando por um processo de... Tem um canal chamado Meu Tio Oscar, que é do Filipe Areliuque, que eu já sei que ele gravou com você. Ele gravou comigo e eu gravei com ele. Legal, legal. E assim, ele basicamente é um canal que ele pretende abordar todos os filmes da história do Oscar. O meu próximo livro é só sobre o Oscar. Eu estou finalizando. Então vocês tiveram um papo muito bom. Sim, o meu próximo livro, que eu devo lançar no início do ano que vem, eu comentarei todos os filmes vencedores do Oscar. Não só o melhor filme, em todas as categorias. Que legal. São 900 filmes. Legal. Caramba. Vai ser grande esse livro. Vai ser gordão. Então, o Meu Tio Oscar, ele tem essa didática de trazer todos os filmes que concorreram ao Oscar de determinado ano. Então, está sendo muito legal para mim essa experiência, eu participei de alguns episódios, de você assistir todos os filmes de um ano especificamente. E você tem um contexto. Porque geralmente você, assim, ah, vou assistir tal filme, vou assistir Taxi Driver. Aí você vai lá assistir Taxi Driver, mas você não tem ideia do que estava sendo produzido na época com relação aos outros filmes. Então, é muito legal de entender, dentro do contexto, se é um filme que está à frente da sua época, se ele distoa muito do tom do resto. Se ele é mais moderno ou menos comparado com outros da época. Isso é bem interessante. Como você pegou isso, essa evolução, e você foi acompanhando diretor por diretor a sua carreira, basicamente, óbvio que tem muitos que você não pôde fazer isso, mas você conseguiu fazer isso. Você acha que existe uma certa vantagem, talvez, em ver o filme fora da sua época também? Porque eu acho que a gente, como crítico hoje, eu vejo muitos filmes que, no calor da crítica, são meio que subestimados ou ignorados ou tratados com superficialidade. Tem uma frase clássica que diz que todo filme ou toda obra de arte é um reflexo do seu tempo. Então, isso vale, sem dúvida alguma. Mas quando a gente está nesse tempo, às vezes você não consegue enxergar, né? Não, exatamente. Aí é o caso de perceber que certas obras são mal interpretadas quando são lançadas e, tempos depois, você reavalia. O Blade Runner sofreu muito disso. Quando ele foi lançado, malharam demais o filme. E o Cidadão Kane passou por isso, o Corquecaio, o Poderoso Chefão. Principalmente o segundo, né? É verdade. Mas são coisas também do momento. Às vezes o diretor consegue antecipar coisas ou abordar temas que, naquele momento, não estão muito claros ou as pessoas não percebem como deveriam e a coisa passa batida e não se dá o valor devido. Mas o tempo se encarrega de corrigir esses problemas. Principalmente quando é algo muito diferente, muito vanguardista. Marrojado, muito inovador em termos narrativos. Sempre causa essa estranheza. Certo. Mardem, eu gostaria de ficar conversando com você mais uma hora aqui. Eu sei que você tem que chegar na Expo Sim daqui a pouquinho, então a gente vai ter que parar. Então, muito obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Então, por favor, se você vier para São Paulo também, convido de novo para você participar daqui. Já significa. Para combinar esse papo. E queria agradecer também ao Projeto Ator por ter liberado aqui o cenário dele para a gente gravar. Ajudou bastante toda a logística. Legal. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio Barreto. E, cara, muito obrigado pela participação. A gente pode conversar depois. E quando for a Curitiba, vamos lá no Cinema. Exato. E cliquem aqui embaixo para vocês conhecerem o canal dele. Tem muita coisa muito boa lá. Ele conversa com muitos críticos. Tem o quadro que eu participei aqui. Também tem muita gente muito boa que eu achei delicioso, que é o meu filme de cabeceira. Enfim. E vocês vão ver lá. Tem muita coisa legal. Então, assistem aqui. E eu vou deixar o link aqui também do vídeo que eu estou participando lá para vocês assistirem. Beleza? Então, se inscrevam no canal dele. E é isso. A gente se vê. Até a próxima. Valeu, Márcio. Obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom.